Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para a gente falar sobre o nosso mascão e no vídeo de hoje uma derrota aí para o Fluminense, a segunda derrota do ano para os tricolores, eles que nos ganharam ali por 2 a 0 antes da paralisação do futebol e na noite de hoje acabaram ganhando por 2 a 1 a primeira derrota do técnico Ramon à frente do Vasco da Gama. A gente fica um pouco incomodado não só pela derrota, mas por algumas circunstâncias ali da partida. O Ramon que escalou o time conforme nós havíamos dito no vídeo mais cedo, com o Fernando Miguel no gol, o Castan, o Ricardo Graça, o Henrique pela esquerda, o Pikachu pela direita, na volância o Felipe Bastos, o Carlinhos e o Benítez centralizado com o Tales Magno pela esquerda, o Germán Cano ali pelo meio e ali na frente o Guilherme Paredes. O que me incomodou na partida de hoje é que alguns jogadores acham que não deveriam estar na equipe principal, até pela característica do jogo, pelo calendário, então vamos lá. Ali pelo meio não entraria com o Felipe Bastos sendo o responsável pela marcação e pela direita talvez a melhor opção para o técnico Ramon fosse escalar outro jogador que não o Pikachu. Mas por quê? Porque o Pikachu não vem bem, não vem bem fisicamente, não vem bem taticamente. Se você perceber no jogo de ontem, a maior parte das jogadas do Fluminense foi pelo lado direito. Contra o Goiás já foi assim. As principais jogadas do Goiás foram pelo lado direito, o lado em que o Pikachu é responsável pela marcação. Então a gente já sabe que na lateral direita a gente tem muitas carências, assim como tínhamos na lateral esquerda e o Ramon corrigiu, e agora o problema do Ramon é na lateral direita. Então eu entraria com o Tenório, até porque o Tenório está vivendo um momento melhor, está mais confiante, talvez o Ramon não queira ainda queimar etapas com a escalação do Tenório, de repente ele entende que o jogador não está preparado psicologicamente para enfrentar um momento de baixa. Mas a gente tem que aproveitar a confiança e também a técnica do jogador. Acho que o Tenório hoje poderia ser o titular da lateral direita. Mas deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito, se eu estou enganado, se eu estou equivocado. Mas a verdade é que talvez o Ramon tenha pensado no Pikachu para poder fazer alguma jogada surpresa ali na frente. Todas as vezes que o Vasco pegava na bola, o Pikachu se adiantava, o Ricardo Graça abria um pouquinho mais para jogar como se fosse uma espécie de lateral, e o Pikachu se adiantava, mas corria para o meio do campo e deixava o parede aberto pela direita. Acho que não tem muita utilidade quando não se tem ali uma jogada mais próxima. Se o Pikachu corre para o meio, ele é um jogador que não sabe jogar de costas para o gol, ele é um jogador que tem ali pouca condição de proteção de bola, é um jogador que pouco protege a bola, não sei se vocês já perceberam isso. E qualquer choque o Pikachu ou ele é desarmado, ou ele se joga para buscar falta e de repente o juiz não dá. Enfim, é um momento difícil aí para o nosso Pikachu. Então, eu acho que ali pela direita o Vasco poderia aproveitar o corredor do Tenório, aliado ali, quem sabe, com o Guilherme Paredes, já que o Vinícius vai ficar isolado aí por pelo menos uns 10 dias por conta da Covid-19. Acho que agora a oportunidade do Ramon, com a saída do Vinícius, é tentar realmente fortalecer o lado esquerdo, que é outra situação que me incomoda bastante. O lado esquerdo está seguro ali na defesa, o Henrique realmente não sobe, é um jogador que tem sido importante para o esquema do Ramon. E aí, nós temos ali pelo lado esquerdo o Tales, que faz muito aquele corredor. O Tales volta demais para marcar e aí isso acaba fisicamente com o atleta. A gente viu que o atleta foi muito importante durante o primeiro tempo e durante o segundo tempo. O jogador mais agudo do Vasco foi o Tales Magno, ali com o Benítez também, que fez um trabalho de correria ali no meio campo. É o jogador com disposição física maior do Vasco ali no meio campo hoje, é o Benítez. Mas também não pode estar fazendo o tempo todo esse jogo de estica e puxa, de vai e volta, porque realmente com essa intensidade toda, o jogador, quando exigido ali na frente, pode não contribuir. Então a gente percebeu muito isso, o Tales foi o jogador mais agudo do Vasco pelo primeiro tempo. A gente vê que o Tales jogou de novo, isolado ali pelo lado esquerdo, ninguém encosta para fazer ali uma tabela. Quando houve esse tipo de jogo em que o Tales jogou mais próximo de alguém, a jogada sempre fluiu, a exemplo do que aconteceu contra o Goiás. A gente fez uma partida pelo lado esquerdo ali quase que impecável. E eu acho que está na hora do Ramon trabalhar melhor aquilo ali. Aquela lateral esquerda ali. Acho que até era um jogo para testar essa dobradinha de novo com o Neto Borges. De repente o Neto Borges entrando na vaga ali de um jogador de meio, ou de repente na vaga do parede, para poder fazer aquela lateral esquerda. Mas infelizmente não foi possível. O Ramon não fez, preferiu manter alguns atletas. E aí, no decorrer do jogo, a gente percebeu que o Vasco continuou entrando em campo com a marcação afrouxada. O Vasco permite muito que o adversário troque passes, principalmente pelo meio campo. É um setor em que a gente tem pouca pegada. Sentimos a falta do Andrei. Temos sentido ao longo também de outras partidas a falta do Bruno Gomes. Esses dois jogadores podem dar ali um pouco mais de marcação ao meio vascaíno. Então, sentimos falta desses atletas. E acabou que o Fluminense ficou muito à vontade ali para fazer as jogadas, trocar os passos. Dois jogadores do Fluminense muito rápidos, o Dodd e o Michel Araújo. Jogadores que desarmam e saem para o jogo com muita facilidade. E tem essa transição muito rápida. E também o Dene ficou muito à vontade no primeiro tempo. Um jogador de criação que tem que ser realmente um pouco mais marcado de perto. Isso aconteceu no segundo tempo com a entrada do Juninho. Mas não foi o suficiente. A jogada do segundo gol do Fluminense mostra muito isso. Que a nossa marcação no meio campo é solta. O jogador do Fluminense pega a bola ali, toca para o Fred. O Fred sozinho adianta um pouquinho a bola. Chuta o Fernando Miguel ali. A meu ver, poderia ter ido um pouco mais convicto e mais seguro na bola. Mas a bola realmente foi acertada ali com muita categoria. O Fred mandou um balaço ali. E eu acho que um jogador desse... O Fred, por exemplo. O Fred está praticamente um ex-atleta. Tem jogado aí muito pouco. Um jogador que tem estado no grupo do Fluminense muito mais pelo que fez. E não pelo que vem fazendo. E a gente toma um gol aí do Fred que não marcava um gol no Vasco há muito tempo. Ele que quando jogava com o Rodrigo ali tinha uma marcação. O Rodrigo marcava muito bem o Fred. Mas infelizmente no jogo de hoje o Vasco não conseguiu marcar muito bem ali os atacantes tricolores. Então é isso. Acho que o Vasco para essas próximas partidas. Principalmente contra o Santos que é um time leve. É um time que está em crise é verdade. Mas tem mostrado aí um jogo interessante. Principalmente do meio para frente. É um time muito rápido. O Vasco vai precisar realmente ter um meio campo mais bem postado. Acho que a dificuldade do Vasco não é nem um sistema defensivo. O sistema defensivo está indo bem. Pelo lado direito é a nossa carência. Pikachu acho que tem que realmente pegar um condicionamento físico melhor. Entender se ele vai jogar mais à frente. Ou se ele vai jogar realmente como lateral. O Ramon vai ter que ter esse momento. Porque de repente se para o Ramon o Pikachu é indispensável. Que o Pikachu então jogue lá na frente na função do parede. Que ele venha com o lateral direito de ofício. Para que a gente sofra muito menos ali no sistema defensivo. Mas eu acho que o principal fator do Vasco realmente está pegando aí. Uma determinada pressão dos adversários. Principalmente do início do jogo. É o meio campo. O meio campo do Vasco precisa ser o meio campo mais bem postado. E mais disposto a marcar. Marcar mesmo. Marcar, apertar a saída de bola. Apertar ali a intermediária do Vasco. Para evitar que o adversário troque tantos passes. Esteja muito à vontade ali para fazer as jogadas. Então, essa é a nossa leitura. Vamos analisar aqui rapidamente cada jogador. Acho que pelo sistema defensivo. Leandro Castanho e Ricardo Graça foram bem na partida. Pelo lado esquerdo o Henrique não comprometeu. Pelo lado direito o Pikachu de novo. Aquele corredor aberto ali pelo lado do Pikachu. No meio o Felipe Baixos não marca. É incrível como não marca. Quando o Felipe Baixos tem a bola é até um jogador de certa forma que pode agregar alguma coisa. Mas errou muitos passes ontem também. E aí isso compromete a saída de jogo. A transição da defesa para o ataque. Ali no meio o Carlinhos. Que também fez um jogo burocrático. Acabou não agregando tanto como agregou nas últimas duas partidas contra o Goiás e contra o Ceará. Ele que entrou lá contra o Ceará e deu uma assistência para o Ribamar. E aí ali na frente o Benítez de novo sendo o montozinho do Vasco. Se apresentando ali no ataque. Voltando para recompor. E também ali na frente o Tales. Que foi o melhor jogador do Vasco. Apesar de ter sido expulso. Outra coisa que a gente lamenta. Porque a gente vai contra o Santos sem as duas principais pontas. Os dois principais pontas. Os jogadores mais agudos do Vasco. Que é o Vinícius. E também o Tales Magno. O Ramon vai ter essa dor de cabeça aí para tratar contra o Santos. Quem é que ele vai botar ali pelo lado esquerdo. Quem é que ele vai colocar pelo lado direito. Acho que é uma dor de cabeça grande para a próxima rodada. E o Cano lá na frente sozinho. O jogador que pouco participa. Porque a bola quase não chega no Cano. A bola tem que chegar no nosso matador. A gente tem que ter jogadas que realmente possam chegar. A bola no pé do Cano para ele poder finalizar. Ele que teve algumas oportunidades. Teve duas oportunidades ali que ele não esperava. A bola acabou batendo no seu pé. De repente ele tentando dominar uma jogada. E aí acaba que não conseguiu finalizar como deveria. Teve uma jogada que eu até achei que ele fosse chutar. A bola chega ali pelo lado esquerdo. O Tales passa. E ao invés dele chutar ele tenta dar para o Tales. Mas manda muito forte. E realmente tomou as decisões erradas na noite de hoje. Então Bruno César entrou. Bruno César tem entrado bem no jogo. Jogou pelo lado direito ali. Um pouco mais ali pelo lado direito. Numa tabela ali. Eu acho que falta muito isso também para o Vasco. Quando o Vasco tem a bola. Os blocos eles ficam separados. Os jogadores da frente estão distantes dos jogadores de meio. E acaba que o Vasco não consegue fazer triangulações. Mas no lance do gol. Há uma jogada ali próxima entre Benítez e Bruno César. Benítez muito participativo. Faz uma tabelinha com o Bruno César. Parece que chuta em gol. Acho que falta muito isso para o Vasco também. Arriscar mais. Jogar mais a bola na área. Tentar realmente ali as infiltrações. Ocorreu. Bruno César deu um tapa ali. E aí o goleiro rebateu. E o Tales estava lá para aproveitar. Eu acho que a gente precisa aproveitar mais os nossos jogadores de frente. Tales precisa estar mais solto. Não tem que voltar tanto para marcar. Até porque ali pelo lado esquerdo parece que está tudo ajustado. O Cano tem que estar livre ali para jogar com o Tales no contra-ataque. São dois jogadores rápidos. O Tales um pouco mais. O Cano um pouco mais centralizado. E acho que o Benítez também não tem que voltar muito. Porque quando volta muito perde aquela liga ali. Na trinca da frente ali que poderia ser o Benítez, o Cano e o Tales. E aí o Ramon vai ter essa dor de cabeça para esse próximo jogo contra o Santos. E fora de casa. Então vamos ver aí quem o Ramon vai aproveitar. Será que ele vai trazer o Lucas Santos para o jogo? Quem será que ele vai colocar pelo lado direito? Vai ser o Guilherme Paredes novamente? Será que ele vai jogar com o Pikachu adiantado? De repente ele vai colocar o Tenor e botar o Pikachu no banco? Então são algumas coisas aí que a gente vai aguardar para os próximos dias. Deixa a sua opinião aí. Vê se você concorda comigo ou não. Se eu estou equivocado em alguma coisa que eu coloquei aqui. Mas acho que para essa próxima partida o Vasco tem que entrar com meio campo mais pegador. A entrada do Juninho achei interessantíssima. Achei que o Juninho agrega muito ali. Principalmente no toque de bola. E também um pouco mais de disposição física para marcar. E aí o Ramon vai ter essa dor de cabeça para montar o Vasco para a próxima rodada. O Vasco que pode ser ultrapassado aí na tabela por São Paulo e Atlético Mineiro. Que tem quase o mesmo número de pontos. E se ganhar as suas partidas o Vasco pode descer ali até para quinta ou sexta posição. Então fica aqui a nossa torcida para que essa rodada realmente o Vasco consiga se manter entre os três primeiros. E a gente possa contra o Santos buscar um bom resultado. Para continuar a nossa caminhada aí. Com um resultado bacana aí no Brasileirão desse ano. Tá bom? Então um ótimo domingo para você. Tudo de bom e até mais.